Imagina você ficar o cara, assim ó, se tornar o cara mais rico do Brasil do nada, assim, pá, rápido. Foi o que aconteceu com esse homem da imagem. Foi no mercado pagar uma conta, fez uma compra básica, foi pagar o cartão, não passava. Falei, mas será que acabou o dinheiro da minha conta? Aí ele puxa o extrato bancário, ele descobre que na conta dele tinha 120 bilhões de reais. O cara chegou a cair no mercado duro, falou 120 bilhões na minha conta? Que que é isso, gente? O homem mais rico do Brasil do nada. Aí ele liga no banco. O que que aconteceu? Tô com 120 bilhões, falou, olha, fizeram a transação aqui errada. O dinheiro não é seu não, senão a gente vai retirar da sua conta de novo. Pera aí, esse dinheiro não é seu, 120 bilhões o cara, rapaz, quis dormir até na casa do amigo com medo de ser sequestrado. Olha a reportagem. Paulo levou um baita susto ao consultar o saldo. 120 bilhões de reais. Muita gente falou assim, caraca, eu ia ter infartado, cara. É muito dinheiro, cara, é muito dinheiro, cara. Putz, eu fiquei com medo até, né? Achei que podia, sei lá, alguém ia me sequestrar pra vir atrás desse dinheiro. Uma fortuna de 120 bilhões de reais transformaria o designer gráfico no homem mais rico do Brasil. O que que você faria se descobrisse que depositaram na tua conta 120 bilhões de reais? O que que eu faria? Eu não sei. Ô meu Deus, compraria uma casa hoje e agora, nesse exato momento. Só para ter uma ideia, dava para comprar 120 mil casas no valor de um milhão de reais. Se o Felizardo resolvesse investir em carros, o dinheiro seria suficiente para arrematar 3 milhões de carros populares. 120 bilhões? Não milhões, não, bilhões. Bi. Ih, minha família toda se daria muito bem. O que que eu faria? Dar a volta pro mundo e ajudar os pobres. Na poupança, a bolada renderia 443 milhões de reais por mês. Fiquei pensando, cara, 120 bilhões é dinheiro que eu não ia saber nem gastar, cara. Dava pra, tava pensando, dava pra consertar o Brasil praticamente, né? Sortudo ou azarado? De uma hora para outra, a conta de Paulo voltou ao vermelho. Ele teve a conta bloqueada e não pôde comprar nenhum cafezinho. Acabei tendo que ficar parado dentro de casa, não tinha dinheiro praticamente nem pra nada. Apesar de tantos problemas, Paulo não perde o bom humor. É alguém pedindo dinheiro, né? É, meu filho. Já tá querendo gastar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.